Em início do campeonato, no Estádio das Antas, o Vitória de Setúbal incomodou o campeão nacional, orientado por António Oliveira. A vencer o intervalo por uns 0, os sardinos chegaram aos 2-0 com golos de Chiquinho Conde, para espanto do novo treinador, Jesus Ibrancos. A igualdade do marcador só foi restabelecida nos últimos 5 minutos, primeiro Mário Jardel. E depois, domingo, fizeram os golos. No cair do pano do desafio, bem pode dizer-se do mal ou menos, na estreia de António Oliveira no campeonato, com o técnico do futebol Clube do Porto. E depois, domingo, fizeram os golos.